Lembra daquele garoto, daquele rapaz, que sonhava em ter um Fiat Línea? É você? Então venha aproveitar, eu tô na Vigori de Chevrolet, gente, que tem excelentes veículos semi-novos pra apresentar pra você. É semi-novo com cara de novo e com preço excepcional. Inclusive tem esse Fiat Línea aí, ó, Dualogic 2010 pra R$ 27,900 num super preço pra você. Vai chegar na tua tela também esse lindão Honda Civic 2009 pra R$ 34,900. Também tá impecável, vale muito a pena passar por aqui. Lembrando, hein, veículo semi-novo, revisado e com garantia é na Vigori de Chevrolet. E a gente fecha com esse ideia 2012 pra R$ 31,5. Lembrando, hein, ó, essa ideia é Adventure e tá lindíssimo também pra você. Além dessas oportunidades, o pátio tá repleto de várias marcas, vários veículos e aquele que cabe, ó, direitinho no teu bolso. Vem aproveitar, é a Avenida Guarulhos 2281. O telefone pra mais informações é o 2423-5700. Tem troca com troco, aceita carta de crédito, trai o seu usado pra usar como par de pagamento, revisado, com garantia e tudo que você precisa pra fazer um excelente negócio. Tudo isso é sinônimo de Vigori de Chevrolet. Tá esperando por você.